E agora, atenção o DJ Léo Oficial, vamos chamar as meninas, categoria 10,53 kg.5, Corne Vermelho, representando a Academia CP Nocaute, atenção Léo, senhoras e senhores, façam barulho para Jessica Jesus. E a sua adversária, representando a Academia, Tim Reis. Senhoras e senhores, recebam António Pacheco. . 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém.